O que tem de prestação de serviço? Tem Procon aqui também? Procon Paraíba? Procon Estadual? Lucas Macieira, conta como é que faz pra esse povo ter acesso aos serviços do Procon, meu irmão? É isso, Paulo. É coisa demais pra fazer, meu amigo. Estou aqui no stand do Procon da Paraíba, do Procon Estadual, ao lado do Laércio Gomes, ele que é gerente de atendimento. Laércio, muita gente já passou por aqui. Que serviços estão sendo oferecidos? Como o Procon pode ajudar essas pessoas que vêm aqui conversar com vocês? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Então, o Procon está aqui pra prestar esclarecimentos, tirar dúvidas, abertura de reclamações, denúncias e qualquer relação de consumo que o consumidor mesmo se encontre prejudicado. Caso o consumidor veja uma relação em que ele acha que está sendo prejudicado, ele pode estar abrindo denúncias no nosso canal 151, ok? Ele também pode estar entrando em contato conosco em todas as nossas casas pra buscar tirar dúvidas e abrir reclamações. E o ponto importante também é mesmo que você não consiga não estar, esteja com as documentações necessárias pra resolver algum problema maior, mas você já pode ser orientado também já pra chegar preparado lá no Procon, né? Quais são as principais dúvidas? O que é a maior demanda aqui até o momento? Sim, principalmente em relações financeiras, bancos, telefonias, cartões de crédito, são as maiores demandas que nós temos hoje em dia, infelizmente. Então, assim, aquele consumidor aí que ele se veja prejudicado com a dívida de cartão, ele também pode estar indo pro Procon pra tentar resolver essa demanda, tá certo? Ok, Laércio, muito obrigado, viu? Também estava muita gente aqui, já fez esse atendimento desde as 9 da manhã, que o Laércio está aqui conversando com as pessoas, fazendo essas orientações, pegando documentações, resolvendo os pepinos, né, Paulo Neto e amigos que nos acompanham, como a gente costuma dizer, e até as 2 horas da tarde vão estar aqui instalados justamente pra atender a população do Alto do Céu, de Mandacaru, do Padre Zé, do bairro dos IPs, a galera toda que veio pro TV Correia nos bairros. Daqui a pouco eu volto com mais serviços. Volto contigo, amigo.